E aí E aí E aí E aí E aí E aí Brincadeira Ô Zê vamos fazer o seguinte Fala aí meu parceiro Quem tá faltando aqui? Os monstros Vamos fazer um resgate aí na pista? Vamos achar um MC que queira cantar com a gente aqui hoje? Puta bagulho é louco Bom bom Fala aí Aquele molequinho ali ó Toda semana ele fica enchendo meu saco Se fazer feio Que molequinho? Aquele molequinho de azul ali ó Cadê o de azul? Chega aqui o de azul Cola aqui com a gente Da onde que ele tá mais alto? Daqui desse lado aqui? Daqui desse lado? Vamos saber da onde essa rapaziada Cê é da onde mano? Jabaquara Jabaquara Segura aí cê é da onde? Grajaú Grajaú Deixa eu ver desse lado aqui Cê é da onde moleque doido? Da Boa da Serra Tá Boa da Serra Cê é da onde? Vila Joaniza Vila Joaniza Então pelo jeito só tem a rapaziada da sua aqui mesmo né? Vamos escolher mais um? Cês querem que eu escolha da onde? Não um já veio aí da parte de trás Vamos escolher um aqui da frente agora Bebeza? Cê veio da onde? Cê veio da onde? Vila Joaniza Tá certo Ó Chega aqui esse moleque aqui ó Toda semana ele gola aqui Miliano 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 Ele vem no baile aqui direto, 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 direto E fala Pô me deixa cantar, me deixa cantar Cê já trouxe seu cd pra rapaziada? Já deu a sua mão pô Já ó Tá vendo? Aí Patrick libera a rapaziada aí que tá lá Tá sonegando informações Alô Zainho Tamo junto Como é que é seu nome? Fala pra galera aí MCRB Quem quiser saber do meu trabalho É só precisar agora Me escutar o Rogério Melo e adicionar Demorou Sica a mão pra gente ver se tá tremendo Não, tá pampa Vai ter um espaço de dois minutos e meio pra cantar uma música Câmeras a sua frente, rapaziada O mano vai fazer seu trampo Vai lá moleque Demorou Mó satisfação MCRB Tá ligado? Pouca ideia Vamos de música nova Mais ou menos assim ó Dó de Rolex No pulso E um coitado Que meu Deus é um absurdo Final de semana Revaile na Zona Sul E a mesa tá forrada de uísque Red Bull Tô de Rolex No pulso E um coitado Que meu Deus é um absurdo Final de semana Revaile na Zona Sul E a mesa tá forrada de uísque Red Bull E eu cheguei e tava daquele jeito Tipo o top do momento De R6 pra cortar o vento Parei no baile Ela puxou o meu cordão De alguma forma que chama a minha atenção Tava de lingerie vermelha Deu até água na boca Ela é sensacional Meu Deus que mulher boa Só bebe xandão Vodka Absolut Tava mostrando chiclete De saboto de frut E eu ganhei um beijo Mas tudo tem seu porém Ela não ama nós Ela quer o que nós tem Mas moleque bom Não se apaixona Pega uma noite Se passa blom e abandona Tô de roleques No pulso E um cordão Que meu Deus é um absurdo Final de semana Revaile na Zona Sul E a mesa tá forrada de uísque Red Bull Tô de roleques No pulso E um cordão Que meu Deus é um absurdo Final de semana Revaile na Zona Sul E a mesa tá forrada de uísque Red Bull Tô de roleques E esse aí é o MC MC Bezinho, beleza? Bezinho, parece o Mezão, não parece? MC Bezinho, falou? Eu conheço o Mezão, pode falar Me fortaleceu lá no Facebook Ó, parabéns, obrigado pela moral MC RB, marca aí É esse bem, moleque